salve salve família beleza tudo bem com vocês mafontes ou chel FF chegando aqui mano para três minutos de vídeozão de free fire cara hoje né lembrando que hoje é dia deixa eu verificar aqui o dia certinho que eu tô gravando que eu tô gravando esse vídeo na meia-noite mano hoje é dia 2 de agosto sexta-feira meia-noite e vamos ver as novidades que tem aqui para free fire cara lembrando se você não tem diamante cara baixa o kawaii ou Tik Tok os links estão aqui na descrição baixando ele você já vai estar ganhando um trocadinho e convidando um amigo mano você vai estar ganhando mais dinheiro e você vai poder sacar e colocar diamante na sua conta mano muito fácil beleza os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado lembrando também que eu tô fazendo live na trovo cara e batendo 50 seguidores na trovo eu vou fazer o primeiro sorteio lá de diamantes para um x1 mano vou fazer um x1 você curte x1 eu vou tá fazendo uma sala da personalizada assim que bater 50 50 seguidores mano eu sempre tô fazendo live lá de GTA de free fire de do novo jogo rio tá inclusive eu gravei um vídeo também vai tá aí no card no comentário fixado beleza passa lá e virar para você saber como que é esse jogo muito da hora galera mas vamos que vamos hoje chegou aqui ó do dia 2 até o dia 8 tem aí o escolha royale com a skin mais feia do free fire na minha opinião é claro né mano pode ser que a sua opinião seja diferente mas a minha opinião é que essa esquema é a mais feia que o free fire já lançou até agora mano ele veio no escolha royale a partir de nove diamantes né você vai tentar vamos entrar aqui para ver eu vou dar um girozinho aqui alguma coisa para ver porque ó como sempre mano quando tem a conta gemada o cara tá fadado a gastar muito diamante para tentar pegar alguma coisa aqui do free fire cara porque se liga mano isso é que eu tenho aqui eu não quero nada daqui aqui eu também já tenho se não me engano mas eu também não queria também isso aqui eu já tenho isso aqui eu também não queria beleza isso eu também já tenho isso aqui eu não lembro mano acho que essa que eu acho que deve ter também não sei isso eu não quero então são muitas coisas que você vê que você não quer mais que tem aqui entendeu então você tá fadado a ter que passar por eles e normalmente o prêmio vem no último giro certo então primeiro como é que funciona aqui o escolha royale todo mundo já tá cansado de saber basta você escolher duas coisas que você não quer eu não quero essa caixa de dom pisante e também não quero essa skin do pink o que zumbi não vou tirar esse aqui mano vai tirar esses prêmios grande porque aí eu sei que não vem nesse aqui já tem então confirmar marcou dois tipos dois itens que você não quer deu ok primeiro giro nove diamantes dica para o escolha royale tá o escolha royale ele vai até quando você viu sete dias certo quando tiver chegar com cinco dias provavelmente vai vir um desconto aqui com o primeiro giro gratuito com certeza então se você não tem passo se você tem paciência para esperar mano espera chegar esse desconto e aí você vem aqui e gira novamente beleza vamos lá vou girar aqui de nove só para vocês ver provavelmente vai vir o prêmio mais barrela que tem aqui que eu acho que é essa caixa ou é o paraquedas vamos ver paraquedas acertei viu ok é um paraquedas que eu já tinha se não me engano vamos ver depois depois girando aqui a quantidade de gira você vai ganhar esses bolsinho tá aqui você vai ganhar uma camisa caixa de camisas aqui com quatro você vai ganhar essa prancha tá com seis vezes você vai ganhar outra prancha são duas pranchas bem parecidas mas não é a mesma beleza então vamos girar mais uma vez aqui 29 vamos ver quantos de uma com 100 dimas vamos ver o que vem agora vem a segunda caixa caixa eu vou deixar uma asperba que tinha também para mim já vou abrir bolinha novidade e agora a gente pega aqui a caixa de camisa que eu já tenho todas as camisas que veio transformou em token de estilhaços né 59 dimas deixa eu ver vou girar mais um aqui vamos lá esse é o último giro que eu vou dar que já vai interar os 100 dimas e ver a mochila que eu já tenho então 59 dimas eu ganhei 5 estilhaços por 59 dimas reais beleza se eu girar mais uma vez cara vai vir um dessas duas aqui quer ver eu vou fazer aqui mais um giro de 99 só para fazer o teste para vocês verem vai sobrar do meu passe de elite e eu vou comprar o passe de elite depois exatamente a granada que eu também já tenho então mais 5 estilhaços aí a garena me quebra né mano vou pegar uma prancha que eu também já tenho mais 5 estilhaços e o último prêmio cara com certeza vai sair pelo último valor aí você pergunta mas qual que é o valor dele está aqui ó 9 29 59 99 199 eu estou na casa do 199 certo então depois quando gerar 199 vai ser 299 depois 399 e por último 599 aí você me pergunta mas quanto é que eu gasto para girar tudo vamos supor vamos lá vamos fazer as contas aqui ó 9 mais 29 mais 59 mais 99 mais 99 mais 299 mais 399 e mais 599 então se a skin sair no último giro você vai estar gastando 1692 diamantes para pegar essa skin se você não tiver nada desses desses itens compensa né porque aí você vai gastar em 1699 diamante você vai pegar uma skin feminina uma skin de arma vai pegar a skin do pet do pulkin vai pegar uma mochila vai pegar granada vai pegar três caixinha daqui vai pegar um paraquedas vai pegar um emote então é muita coisa que você pode pegar com esses 1600 dividindo os 1600 pela quantidade de prêmio cara vai dar muito pouco são três seis nove nove prêmios oito prêmios praticamente o que daria aí para você pegar e fazer o seguinte ó 1600 diamantes então compensaria né mesmo vídeo tá ficando longo vamos mais para frente ver se tem mais novidade chama novo passe de elite né aqui ó cara eu recebi muita crítica dos caras falando que eu deixei para pegar com passe passe barato e tal mano eu não ganho meu dinheiro não cai das árvores não cara tá então mano eu tenho que deixar para pegar com passe de 60 mas esse aqui eu vou fazer diferente esse aqui eu já vou comprar ele agora por quê porque quando chegar o passe de 60 cara eu quero sortear aí pelo menos uns quatro passes para galera no de 60 umas quatro recarga aí de pelo menos 85 dias que dá 5 reais ou 10 reais que é da da 185 se não me engano então vou fazer umas três ou quatro recarga de sorteios lá na trovo tá então o link da trovo tá aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado para você ir lá me seguir me acompanhar nas lives não faz marcar a presença lá beleza que eu vou estar sorteando lá quando vier também beleza então é isso comprei jogando minha 32ª temporada de passe de elite né e eu peguei esse aqui e quando a gente compra o passe você pode clicar aqui ó neste globinho se não me engano deixa eu ver se é um globinho que você vai recuperar ali uma certa quantidade de diamantes e ticket se você já vem comprando os passes é sempre então aqui a recompensa de passe de elite recompensa de coleção tá você se você comprou já duas vezes o passe seguido você vai ganhar dois tickets se você comprou quatro você vai ganhar quatro e seis vezes você vai ganhar esse aqui tá eu comprei oito passes tá então já já juntei tudo eu não posso mais pegar nada antes aqui eles dava um diamante agora não tá dando mais cara sacanagem né mano na garena como sempre nos zoando né vamos já coletar tudo aqui eu já peguei esse bagulho aqui peguei a picape já vou equipar esses aqui vou tirar meu polegarzinho foi que parte só para mostrar para a galera que eu já peguei e agora mano é correr atrás uma coisa que eu achei muito ruim comenta aí se você também concorda comigo é o fato da garena ter colocado isso aqui por semana mano ou seja não importa você comprar o passe na primeira semana ou na última semana você só vai completar ou se você comprar é emblemas ou você vai ter que esperar a quarta semana porque as missões aqui só vão liberar na quarta semana cara então antes ainda compensava você comprava o passe e com dois dias um dia às vezes você já conseguia terminar o passe completo né agora não dá mais cara você tem que esperar fazer o que né cara a garena como sempre sacaneando com nós brasileiros né e outra coisa também que mudou na garena foi aqui a recarga acumulativa não sei se vocês notaram o nosso servidor brasileiro é o único servidor que aqui não tem mais diamante cara agora é ticket de ticket de diamante antes aqui a gente tinha diamante quando você recarregava você ia recuperando uma certa quantidade de diamantes agora ainda viu que a galera tava recarregando muito falou que não vou tirar vou colocar ticket de diamante e dane-se e nós somos o único servidor que é desse jeito cara beleza vamos coletar aqui o restante coletar tudo aqui no que eu peguei mais que peguei skin feminina né completeu em 50 já poderia abrir não não vou abrir cara vou deixar fechada só porque eu sou fora de tokens zoeira galera vamos fechar aqui torre de tokens ainda tá aqui esse evento tá muito roubado também eu já girei aqui ó só consegui um pneuzinho então não compensa cara você tentar girar aqui para você pegar essa skin você precisa pegar cinco pneuzinhos cara e tá muito difícil de conseguir pegar cara eu vou mostrar para vocês eu tô com 87 diamantes eu vou fazer um giro de cinco vamos ver eu não sei se vem algum pneuzinho aí mas eu acho que não vem cara tem esses dois paraquedas que são bem da hora exatamente eu não veio nada nada vezes nada cara não veio nenhum pneuzinho nem nada um 39 vou girar os outros 39 aqui ó só para você ver como tá difícil mano tá então tá complicado ó nenhum pneuzinho também ó viu então eu girei aqui dez giros né que eu girei cinco depois mais cinco dez giros e aqui não veio nenhum pneuzinho aí você tem a possibilidade aqui de você trocar as coisas que você já tem você pode marcar aqui ó principalmente esses cartões aqui para você fazer novos giros tá vou pegar aqui ó mais dois giros vamos ver o que que vem e veio mano a esquina McLaren me surpreendeu Garena nossa então vamos gerar mais três aqui vai dar mais um giro só falta ver um pneuzinho agora para ela calar minha boca a garena pelona a garena tá surpreendendo galera já deixa aquele likezão aí insanamente insano como diria o meu parceiro GB beleza vamos lá coletar para o cofre confirmar já mandei para o cofre e já vou equipar a minha McLaren P1 que eu acho que aquilo ali é só mano ah não é a P1 mesmo ó caraca mano peguei ela sem querer querendo e peguei já duas então agora agora falta só mais três ou seja mais uns 300 diamantes por aí eu acho que conseguiria pegar 300 a 600 diamantes comenta aí galera se você já conseguiu pegar essa skin também beleza recarga da coleção que tá dando esse essa caixa de loot e também essa prancha recarga vai até amanhã cara você fazer 300 diamantes você já pega essas duas aqui de passagem essa prancha tá muito bonita assistem você ganha na boia você assistindo na boia também assistindo 30 60 e 90 minutos você pode estar ganhando aí essas caixas de premiação beleza só você curtir lá na boia também beleza galerinha esse foi o vídeo espero ter ajudado vocês aí com alguma dúvida sobre o evento ali principalmente o evento que aqui atrás é vamos lá igual eu esqueci esse evento aqui caraca cliquei em que nossa coisa emulador é triste né é o baú do tesouro não cadê mano a gente quer mesmo e cara sumiu mas é isso aí cara então o vídeo é esse espero ter ajudado vocês aí comenta aí se vocês já conseguiram pegar alguma premiação e se vocês conseguiram pegar ali aquela caixinha ali aquela aquela maclaren beleza então é isso vou ficando por aqui lembrando galera quer ganhar diamante mano baixo kawaii que você não vai precisar pedir diamante de ninguém mano é só você baixar o kawaii tá fazer as missões que tem lá assistir vídeos em todos os dias colocar o código você já tá ganhando dois reais se não me engano e chamando um amigo você pode ganhar até 60 reais doidão então tá esperando o que baixa ele aí coloca o código convida um amigo e bora que bora ganhar diamante para você pegar sua calça gelical é isso aí galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui